Olá, pessoal! Bom dia! Ai, desculpa, deixa eu avisar aqui pro meu hóspede que eu tô entrando. Desculpa o atraso aí, que a gente tinha marcado pra meio-dia aí no Brasil, 5 horas aqui na Itália. E aí, peraí, 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 peraí. Tudo bom? Gente, dá pra vir aqui pelo meu outfit que tá frio na Itália, né? Que tá começando o inverno. E essa semana foi bem frio. Como é que tá indo aí? Como é que tá aí a galera, os nossos amigos? Olha a Bia entrando. Oi, Bia, tudo bem? Bom, moço, gente, olha só, já acabei de abrir minha garrafa. Hoje eu vou de um chardonnay. Olha que bonitinha, com esses rótulos, assim, super originais. É uma linha de um... de um... como é que se fala em português? Ah, é um pintor famoso da minha região, né? Tá bonita. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Olá, minha linda. Gente, hoje vamos falar de vinho italiano. Por quê? Porque estive numa feira maravilhosa no Venitaly. Olha aí o nosso convidado entrando. E eu acho que tem gente, já tem bastante gente que conhece o Ata, né? Mas antes de chamar o Ata, gente, vou falar por que que eu decidi falar hoje de vinhos italianos. Da importância, a importância, não? Acho que, assim, do porquê ter vinhos italianos na nossa carta de vinhos. Qual é o diferencial dos vinhos italianos, né? E aí a nossa amiga sommelier entrando. Boa tarde, Andréa. Tudo bem, amor? E... e posicionamento deles no mercado, né? Então, eu chamei o Ata pra bater um papo com a gente, porque o Ata trabalha comigo na KDS. Além disso, ele é um sommelier. É... sommelier... ele é brasileiro. Ele é um sommelier aqui na Itália. Da Associação Italiana Sommelier. E conhece os vinhos também tão bem quanto eu, mas, assim, eu sou mais business, né? Mais negócios. E ele... ele é sommelier mesmo, aquele que faz esse trabalho. Além de fazer toda a parte digital pras cantinas, pras vinícolas aqui na Itália. Porque ele também tem toda essa pegada e trabalha com a gente também nisso. Mas vamos lá. Vamos chamar... Vamos chamar o Ata... Peraí, gente. Um momentinho. Que vocês sabem que eu não sou muito tecnológica, né? Pra gente bater um papinho com ele hoje. Vinho italiano. O diferencial. Por que ter vinhos italianos? Olha aí. Oi! Oi! Você tá em casa com a familhona toda, né? Tô escutando aí as meninas atrás, aí falando lá atrás. Como é que você tá? Tudo bem? Tá frio aí? É, bastante, né? Tá começando o inverno aqui. Aí... Também, né? A gente tá no mesmo país, né, amor? É. E aí? Tá no escuro, Ata? Que escuridão é essa? Espera um pouco. Tá escondendo as rugas? Não, não, não. Não. Manda um beijo pra Maria e pra Noemi, tá? Tá, obrigado. Acho que tem cedo. Tá traumático o negócio aí. Mas vamos lá, ó. Até hoje a gente vai falar. É rapidinho, gente. Olha só. Na quinta-feira, vamos fazer um reviver e vamos voltar em nosso tema. Toda quinta-feira a gente decidiu... Ô, tchau, Nicola! Temos até amigos italianos hoje. Toda quinta-feira a gente decidiu bater um papinho aqui, né? Fazer uma live pra fazer uma companhia pro pessoal brasileiro aqui. Que tá na hora da moça aí, pessoal. Ela quer participar? É isso? Ela quer participar, Ata? Acabou o Tiago da escola. E aí, Marina? O trauma da escola. Ok. Mas eu só queria participar. Você colocava ela sentadinha aí, né, coitada? Então, vamos voltar lá. Toda quinta-feira a gente resolve fazer essa live pra bater um papinho, falar um pouquinho de vinho geral, né? E nessa quinta eu decidi falar sobre vinhos italianos. Por que ter vinhos italianos? Qual é o valor agregado do vinho italiano? E aí eu chamei o Ata, que é um sommelier que trabalha aqui com a gente e sabe tudo de vinho italiano. Pra gente falar um pouquinho pra vocês a nossa opinião, né? Nessa meia horinha aí, juntas. Porque o pessoal do Brasil tá almoçando e a gente já tá na nossa merenda. Eu escolhi um vinhozinho. Ai, meu Deus. O Ata caiu, gente. Eu acho que ele foi. Ele foi fechado. Deve ter saído pra fechar a porta pra conversar com alguém ali. Bom, voltando a gente. Eu escolhi o chardonnay, tá? Pra gente... Pra beber enquanto eu falo com vocês. Ele deve estar voltando daqui a pouco. E aí a gente vai ver qual é o vinhozinho que ele escolheu também. Peraí. Eu vou esperar ele voltar. Enquanto isso, deixa eu ir falando. Deixa eu começar. Gente, por que vinhos italianos? Peraí. Cuidar das meninas logo volta. Isso. Eu tenho certeza, Danilo. Eu acho que tinha um momento crítico ali, né? Eu vi que o Ata tava meio sem jeito, coitado. Mas é isso. E deve ter acontecido. Elas estavam meio em crise, né? Mas vamos lá. Vamos voltar, gente. A nós. Então, gente. Por que vinho italiano? Antes de mais nada. Imagino que o pessoal que tá aí com a gente conheça... Conheça essa especialidade aqui, né? Bom, os vinhos italianos, gente, são os melhores vinhos do mundo. Os mais antigos. Assim, um dos mais antigos. Tem grande história e tudo. E blá, blá, blá. Mas eu queria ser mais objetiva, né? E é por isso que eu tinha convidado o Ata, que eu queria bater um papo um pouquinho mais objetivo. Vou começar a falar de pontos de força daquele entrando aqui rapidinho. Peraí, gente. Vamos ver o que que ele... Olha aí. Peraí. É, voltando. Tive que consolar. Tive que sair pra consolar. Pois é. Então, eu falei que você podia colocar ela sentadinha aí contigo. Bom, mas tudo bem. Então, Ata, vamos lá. Danilo já... O Danilo, ele foi cuidar das meninas. Logo volta. O pessoal notou que era um momento delicado. Mas vamos lá, Ata. Vamos falar de vinho italiano, então? Por quê? Quais são os pontos de força? Vamos começar por onde? Bom, antes de mais nada, você teve no Vinito ali, né? O Vinito ali foi a feira de vinhos italianos, teve esses dias. E eles fizeram uma edição especial, que foi muito legal, né? Tava pequena, mas é porque foi confirmado na última hora, mas tava legal, né? O que que você achou? Vamos... Não, olha, pra ter sido uma coisa de dimensão muito pequena comparado com as versões tradicionais, né? Tinha dois padilhões, né? Se não erro. Três ou dois ou três. Sim, sim. Com quatrocentos ou seiscentos produtores. Eu acho que foi uma experiência bem bacana, porque como também não tinha toda aquela multidão, normalmente, que tem do mundo inteiro, né? Não sei quantas mil pessoas diariamente, teve um pouco mais de possibilidade de sentar com calma, falar com os produtores, perguntar como foi esse período de Covid, né? Que impediram de várias feiras, vários contatos com os buyers que vêm normalmente visitar eles ou eles vão visitar. Então, foi um confronto bem... Foi diferente, mas foi bem interessante. Foi mais objetiva, né? Acho que foi mais... Com certeza. Falando com os nossos clientes também, eu notei que foi mais... É, eu acho que foi até mais produtiva, né? Muito mais do que eles esperavam. Isso foi muito interessante. Também gostei muito. Achei que a gente teve mais possibilidade de falar diretamente com os produtores e de degustar também os vinhos melhores, né? De maneira mais direta. Falando aí, ó, nos produtores, vamos dar um bem-vindos aí para a galera que está entrando. Tem uns produtores nossos também, a Tiledone, que está vindo aí também para o Brasil com a gente esse ano. E o pessoal que está entrando, bem-vindo aos brasileiros e italianos. E vamos, então, começar a falar... O que você está degustando antes da gente começar? Ah, então, olha, eu abri um San Giovese de Lemarque. Esse aqui, olha... Eu sei que você é apaixonado por Lemarque, né? Sim, sim, da Cantina Fonte de Zopa. É um IGT, Indicação Geográfica Típica. Que é 2018, ótima safra. Passou dois meses em Barris de Carvalho. Muita elegância, acidez, muita persistência na boca. É um vinho adapto para você comer com um churrasquinho, aquela picanha na brasa. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Não, eu estou mais light. Eu estou com um chardonnay, um branco. Um branco de uma cantina aqui da minha região, em 2019. Ele é aqui da Emília, aqui da România, né? De Emília România. E é da Cantina Montaia. É da vinícola Montaia, que é uma vinícola... Vamos dizer assim, é nova, né? Uma vinícola, não é nem tanto... Acho que tem uns três anos só. Mas olha, é um vinho seco. Está muito interessante. Estou conhecendo agora. Estou gostando. Mas vamos lá. Vamos começar a falar desses pontos de força dos vinhos italianos. e por que ter um vinho italiano numa carta de vinhos é importante. Qual o diferencial? Qual o posicionamento no mercado? Porque a gente sabe que os vinhos italianos continuam crescendo a nível de exportação. Tem uns últimos 30 anos... Acho que foi... É, nos últimos 30 anos, cresceu a exportação do vinho italiano de 575%. Ai, cadê você? O Apple, lá foi ele. Se encantou a internet dele. Gente, ele está difícil. Mas então vamos lá. Vamos falar do meu tema. A exportação dos vinhos italianos no mundo cresceu de 575% nos últimos 30 anos, gente. Esse é um dado muito importante. Então a gente começa a se perguntar... Por que os estrangeiros gostam tanto? Qual o diferencial do vinho italiano? Então vamos começar a falar de variedade, né, gente? Que a gente não pode... Eu acho que esse é o ponto de força. Aí, ó, ele está... Está entrando de novo. Aí, ele está... É... Vou passar o tempo todo assim, não, né, Wata? Vamos lá. Vamos entrar e ficar. O ponto de força número 1... Ah, internet. Nossa. Paga essa internet, né, meu filho? Vamos lá. Eu já estou falando do ponto de força número 1 dos vinhos italianos, que é a variedade, né? A gente tem tanta... Sim. A gente tem tanta variedade aqui, né? Que eu acho que essa é a maior força do vinho italiano, né? Sim, o ponto de força, sim. Toda essa variedade, toda essa... Cada cidade, cada região, cada... 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 Paesino. Como se diz em português? Cada... Como é? Cada cidadezinha, né? Cada cidadezinha tem a sua uva, né? A sua uva nativa. Cada... Cada... Cada vez eles estão descobrindo também, né? Uvas novas. Então... E continua esse processo. Então, acho que isso... Esse é o ponto mais interessante. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Vamos escutar a tua... Porque eu acho que o teu português é melhor que o meu. Então... Ah, não sei. Vamos tentar, né? Vai lá, Wata. Olha... Ah, essa foi a internet. Está ruim mesmo. Gente, a internet do Wata não está indo. Está meio precária. Meu Deus, gente. Que isso? Ah, ah. Vamos ver aqui. Estranho. Eu coloquei o meu 4G porque eu acho que o Wi-Fi aqui de casa está com problema, tá? Tá. Então, vamos tentar. Só que agora você está bloqueado para mim, tá? Bom, mas vamos lá. O importante é que eu discute. Eu estou bloqueado para você? Tá, tá. Você não quer sair e voltar de novo, não? Tenta sair. Espera aí que eu saio e volto, tá? Espera aí. É, não vou conseguir fazer essa live com ele, gente. Ah, o Danilo esteve no Vinito. Pois é, Danilo. Eu sei que você participou do Vinito ali com ele, né? E ele me contou. Pois é, ele me disse. O Wata é maravilhoso. Então, é só a internet dele que não vale nada, né? Mas o resto... Além de ser um profissional maravilhoso de estar trabalhando com a nossa equipe há alguns meses. E é um amigo também, né? E rodamos a Itália toda. A variedade é absurda. É, sim. Então, uma variedade enorme, gente. Além da variedade, vocês imaginam que cada uva, né? Cada vinhedo, cada vinícola tem uma história, né? Uma cultura. Então, assim, é a variedade, nesse pacote variedade, né? E o Danilo está aí dando uma prova disso, né? E aí, Danilo, se você quiser até compartilhar aí alguma coisa com a gente, seja bem-vindo. Peraí, gente. Não estou conseguindo botar mais o Wata. Não é possível que essa live vai passar o tempo todo assim. Peraí. Ah, a pulha, a toscana, a marca. Olha aí. Não estou conseguindo, Wata, te... Ah, ok. Oi. Será que vai dar, amor? Vamos conseguir? Pronto. Oi. Wata, você está aí? Estou, estou aqui. Oi. É, então vamos. Mas vê se não cai mais, né, amor? Porque só tinha meia hora, já passaram 20 minutos, agora eu vou... Nossa, assim, eu nem falo. Meu Deus do céu, o negócio está difícil, né? Está difícil. Ninguém paga a internet, não, mas vamos lá. Então, vamos falar dessa variedade. Então, olha, a Itália é o país que tem a maior variedade de uvas autóctonas no mundo, né? Isso é uma riqueza empelográfica indescritível. Enorme, enorme mesmo. E é isso que eu estava falando, Wata, que dentro dessa variedade a gente tem o quê? História, cultura. É, um outro ponto de força é que dentro de cada garrafa, né? Atrás de cada garrafa, de cada vinícola, tem aquele amor, né? Que a gente sente dos produtores, né? Porque aqui a coisa interessante é que a gente identifica muito isso no exterior, nos vinhos italianos, é qualquer vinho que a gente, qualquer garrafa, qualquer produtor, a gente sente através do rótulo, da história, ou de qualquer... A gente sente todo aquele atacamento, não sei como se fala em português, né? Do produtor à própria terra, né? Isso é muito sentido. Então, o vinho italiano consegue transmitir isso através da, se você notar, cada rótulo muito mais do que outros países, tá? Através dos rótulos, repetindo, através dessa... A história do território, né? A história do próprio país, a história de anos, assim, é muito... Isso é muito interessante e isso está na variedade. Então, cada vinhedo mesmo tem essa... Tem isso, né? No DNA. Sim. E vamos lá, escuto, desculpa. Vou dar espaço pra você, porque você que é o nosso... Sim, não, não. E então, não, como você já praticamente falou, tinha que falar em relação a isso... Vai lá, desculpa. A grande riqueza da Itália não é só a riqueza ampelográfica em relação às uvas, né? Essas tipologias, mas é próprio como você falou, é toda a bagagem cultural, histórica que tem por trás. Porque quando a gente visita esses produtos, você vê a paixão, o amor pela terra e eles contam os séculos, séculos de história, como aquela uva chegou ali, o que levou ao povo daquela região começar a cultivar uva. E isso agrega muito, né? E tem essa mistura aí com a arte, que grandes filósofos, pintores, degustavam os vinhos, já escreviam sobre os vinhos, né? Isso, isso. E se a gente consegue, e isso a gente consegue realmente perceber em cada vinícola, em cada produtor, né? Em cada garrafa, como o Danilo está dizendo aí, cada garrafa é filho do produtor. Isso mesmo, é filho mesmo. Isso é uma coisa que eu noto muito para eles, é uma coisa, a gente vê, eles sofrem, né? Com a terra, sofrem com a videira, eles festejam com ela. É uma coisa até, esse ano de semana eu estive na região do Lásbio, né? Para o Zinoni, para fazer, para passar um domingo com o produtor, um cliente nosso, que era a festa do final, era a festa da uva, o final da Vindimia. O quanto era importante para esse produtor aquele momento, né? Então, assim, você entende o quanto ele convidou todos, assim, amigos, clientes da Itália inteira para aquele domingo, que para ele era como festejar o nascimento de um filho. Então, você entende todo aquele, um ano inteiro de trabalho, de suor, de sacrifício e um domingo de emoção, né? Você lê e sente e entende tudo aquilo que eles colocam dentro dessa garrafa. Eu acho que isso os italianos conseguem transportar muito bem no produto deles e se a gente consegue contar essa história, né? Porque tem isso também. Os italianos sabem contar muito bem essa história através do storytelling deles, né? Sim. E quando a gente consegue contar bem essa história e transmitir isso também para os sommelieiros, para os garções, no restaurante, é muito interessante como isso se transforma numa venda, se transforma numa fidelização, né? Porque o cliente se apaixona pela aquela uva, se apaixona pela aquela vinícola, pelo território. Tem gente que acaba conhecendo um território, uma região da Itália, porque conheceu um sommelier, porque teve um sommelier que soube contar aquela história, né? Correto. Então, é muito interessante. E o que mais, Wata? Quais são os outros pontos de força? Quais são as... Por que vinhos italianos? Vai, fala aí. Olha, para mim, os vinhos italianos é sempre um ponto de força, obviamente, pela sua qualidade e pela versatilidade que existe nos terrois, de você poder também harmonizar esses vinhos e comunicar eles de uma forma mais também, que creio que acessível com uma linguagem muito simples também, né? Porque quando você falou de storytelling, uma das grandes vantagens que o italiano tem é saber contar essa história de uma forma simples, sem muito linguagem técnico, sem ter que estar falando muita coisa, que às vezes isso deixa a pessoa distante, né? A pessoa não se sente adaptada. E esse ponto de força até é a acolhência familiar que o italiano tem, né? Quando você chega na vinícola, você chega na... Eles acolhem você de uma forma única, muito... Com muito amor, né? Eles não têm aquela distância comercial que muitas vezes você encontra em outras vinícolas mais comerciais. E não, lá, aí chega aqui, senta aqui, toma um pedacinho de queijo, pega isso aqui para você aí... Isso, tem uma humanização do vinho, né? Correto, correto. Isso é verdade. Isso é uma coisa que muitos brasileiros, quando vêm aqui na Itália, até se alguém aí já conhece território aqui... Eu até pergunto ao Danilo, que hoje é o nosso terceiro participante, se quiser até entrar. Eu sou um que fui para as regiões menos famosas para conhecer os vinhos na feira. Depois a gente vai falar sobre isso também, que são as uvas nativas que são menos conhecidas. Isso é muito interessante, né, Danilo? Isso. E uma das coisas que os brasileiros que viajam e vêm aqui para a Itália fazendo turismo falam é justamente essa acolhência, como é que diz assim, esse recebimento que eles têm dos italianos, né? Que faz com que esse vinho fique mais humano, né? Essa humanização do vinho e esse relacionamento com os produtores, que é uma coisa muito interessante e faz com que o vinho fique mais democrático, né? Uma democratização, né? Isso é muito... Porque o vinho foi no passado, né? Até alguns anos atrás, uma coisa muito elitizada, né? Um produto muito elitizado. E a gente sabe que aqui na Itália isso é menos. Porque a gente nasce num vinho aqui, né? A gente tem essa sorte. Então, quem tem a possibilidade de colocar, de ter uma experiência aqui local, sabe que aqui todo mundo bebe vinho, né? Até as crianças agora estão... Desde cedo eles já começam com a taça de vinho. Mas uma coisa interessante, Wata, que você disse agora e eu gostei, foi a harmonização. É verdade, porque todas as regiões... Todas as regiões, todas as cidades têm um prato diferente, né? Aqui na Itália. Toda região tem um prato e um vinho diferente, mas um vinho para abinar com cada prato. Você pode abinar com qualquer... Assim, é muito interessante como é eclético, né? Sim, sim, correto. Esses vinhos, os pratos, os sabores. E como a Itália é sendo tão pícola, tem tanta diversidade de vinhos, mas também de sabores, né? Sim. E isso é dado também pelo clima, né? Porque se a gente pensar, a Itália está... Nós temos os Alpes, nós temos... Frio, montanha. Frio, montanha. Um clima praticamente verso a África, né? A gente está direto para a África. Sim, Cintilha, Calabria. É um país tão pequeno, mas com uma diversidade climática também que ajuda muito essa diversidade angliográfica dos vinhos. Sim, sim. Só que o terroir, né? Porque dos 13 tipos de terrenos que existem na Europa, a Itália tem 8 ou 9, entendeu? Que é um ovo comparado com o outro. Olha que variedade. E a coisa mais interessante é que não é só a harmonização, porque os vinhos palianos também, outro ponto de força é que eles podem ser tomados sozinhos, né? E são maravilhosos, né? Vinhos da meditação, né? É, degustar um vinho italiano que seja branco, tinto ou até mesmo colebole. Como é que se chama colebole? É frisante, espumante, né? Sim. Aí o meu português está cada vez pior, gente. No Brasil chama perlage também, né? As bolinhas, né? É, perlage. Bom, é sempre uma maravilha. E mais o quê? O que você tem mais para dizer para a gente dos vinhos palianos? Vamos lá. Você que é... Olha, eu gostaria de falar sobre duas uvas autóctones que é muito desconhecida no Brasil. Uma que é a tintilia da Basilicada, que é uma uva praticamente desconhecida, que dá vinhos de ótimo frescor. Vinhos que você pode estar harmonizando com pratos de molho. E é uma uva praticamente que nem é muito conhecida na Itália, na realidade, né? É uma uva daquelas desconhecidas, mas dá vinhos de ótima qualidade, que eu creio que é um daqueles vinhos que eu gostaria de apresentar para o mercado brasileiro, que pode trazer grande satisfação para quem gosta de encontrar novos vinhos, né? É o que a gente estava falando antes, que o Daniel estava citando também, das uvas nativas, né? Que tem tantas, que a gente... Que é uma das nossas especialidades, né? Que eu adoro também rodar aí pela Itália para descobrir uvas novas, né? E levar para o Brasil diferenciais, né? Assim, no Brasil. Porque a gente conhece tanta... No exterior, os vinhos italianos conhecidos são os mais famosos, né? É claro. Os brand, né? Os brand, sim. Os brand. E, mas assim, tem tanta maravilha, né? Que a gente passaria a vida inteira aí degustando e levando... Repete o nome, por favor. Repete aí, Andréa, que é anotar. Se você até conseguir escrever aí... Ah, e então, vou escrever aqui para você, Andréa, o nome da uva. É, você escreve e... Para ela, depois de repente a gente até manda alguma coisa aí para... Andréa, inclusive eu estou indo em novembro e a gente vai se ver, hein, já? Tem que ir. Já está... Ok, já notou? Ok. Já está combinado. E, pois é, as uvas nativas. Tem tanta... Que o Danilo citou antes. Tem tanta uva diferente. Então, eu acho que... Por exemplo, esse é um ponto de força do povo brasileiro, tá? Vou falar agora do povo brasileiro. Que é a curiosidade, tá? A curiosidade e a... Vamos dizer assim... O fato que é um povo jovem de formação, né? Assim, de conhecimento dos vinhos. E é um povo aberto às novidades, né? Um povo curioso. Então, eu acho que o Brasil é um país que é super indicado para uvas nativas italianas. Para a gente sair, né? Sair um pouquinho daquilo que é sempre as mesmas... As mesmas uvas. Sempre as mesmas... Logicamente, que aquilo que é o portfólio obrigatório de vinhos... Eu acho que... Lógico. Às vezes, uma Marone, Brunello, Barolo... Barolo, Barbaresco... Que ante... Que ante... O da Ávola é primitivo... Bom, aqueles dez obrigatórios italianos têm que ter. Mas, gente, um mundo de vinhos italianos, assim, é uma coisa absurda. Por exemplo, o Ata acabou de citar um. Eu posso citar vários. A gente está levando agora o... Aquele do Lázio, né? Ai, meu Deus, agora eu vou lembrar. De Pilho. De Pilho, sim. É, é... Depois tem o Biancolella, da... Biancolella, da Ischia. Da Ischia. Depois tem... Gente, tem muita coisa. São tantos, assim, que a gente acaba... Então, eu acho que... Estou até com umas garrafas aqui que a gente trouxe... Que eu trouxe ontem do Viníta ali. E aí eu estou lendo aqui, né? Mas eu falei assim, não, não vou nem ler aqui. Porque isso aqui é tudo famoso. Tem Taurás e Primitivo de Mandúria. Então, não, só tem vinho famoso aqui. Então, não tem nada de nativo daqueles assim que ninguém conhece. Mas, é isso. Mas o quê, o Ata? E o quanto a qualidade... Vai, fala, fala, fala. Um outro vinho que eu gosto muito... Mas só que esse aqui é um vinho pra sobremesa. É o Piccoli. Sim. Pra sobremesa. Pra sobremesa. Sem falar... Um pra mim que está no top 10 dos vinhos italianos de alto nível. Que é conhecido, claro, no meio do somelho e mais no Brasil, um pouco menos. É o Sagrantino de Montefalco. Ah, bem. Sagrantino de Montefalco é maravilhoso. Sim. Tem a versão seca e a versão passita. Que é... Nossa senhora. Um vinho de excelência pra você estar aí harmonizando. Sagrantino é maravilhoso, sim. Sim, sim. Pra mim, a versão passita, vinho doce é uma godúria, como se falasse em italiano. E sabe o que eu acho outra coisa assim pra gente sempre voltar pros pontos de força? Por que os vinhos italianos? Qualidade e preço. Se a gente pensar... Custo-benefício. Olha, custo-benefício isso. É, custo-benefício. São vinhos de ótima qualidade. E são vinhos que se a gente for comparar realmente a qualidade do que tem atrás, do vinho italiano, e os preços dele realmente são... É muito interessante, né? Então a gente... Vai, vai. É só você pegar... Se você pegar um exemplo, tá? Um grande barolo, um grande barbaresco, que custa de altíssimo nível, custa aí entre 90 e 150 euros, você consegue pegar um vinho. Se você for colocar no custo-benefício com o vinho da Borgonha, você vai pagar 5 ou 10 vezes mais, um vinho da mesma qualidade, mas porque como é Borgonha, os caras trabalharam um marketing, um brand totalmente diferente. Isso. Aí eu vejo, cara, eu prefiro comprar um barbaresco do que pegar aquele ali, porque eu posso comprar aquele não de 5 mil, 10 mil euros, entendeu? Sim, sim, lógico. Que é assim, eu sei que pra quem tá escutando a gente no Brasil, de repente, às vezes, eles têm uma... Os brasileiros têm um ponto de vista que pode até ser diferenciado, né? Sim. Porque eles estão com... Oi, Fúvia, bem-vinda. Eles estão com um... No Brasil, a gente tem um ponto de vista que é o ponto de vista da importação, todas as taxas... Sim, taxas, isso, isso. O valor do real agora que tá muito desvalorizado, logicamente. Então, quando a gente fala de custo-benefício, parece até uma piada, né? Mas se a gente fizer essa comparação, como você tá fazendo, realmente qualidade e preço, gente, assim, esse é um ponto absurdo a nosso favor, né? Sem contar que, gente, vim italiano é estilo, é classe, é história. É história atual, é história cultura, assim, vim italiano, você realmente tem tudo. E você conhece... Através de um vim italiano, você conhece tudo. Não só a história da Itália, mas do mundo. Porque, quantas vezes, né, Wata, a gente faz visitas em vinícolas. E pra entender sobre aquele vinhedo, você precisa entender... Aprender sobre as guerras, sobre os outros países. Então, assim, até pra se chegar no que o produtor faz aquele vinho, você tem que saber... Você aprende muita coisa. Então, é muito interessante. É por isso, gente, que eu acho o seguinte, quando vocês compram vinho italiano numa loja de vinhos ou num restaurante que tem, assim, um bom sommelier, ou aqui a gente tem aqui, tá aí ligada com a gente, importadores, sommeliers, né? Tem aí um pessoal que tá aí nos assistindo. E os nossos clientes, os nossos, né, followers são nesse nicho. Gente, quanto mais informações e mais, assim, a nossa bagagem sobre aquela vinícola, a história daquele vinho, quanto mais a gente aprende, absorve... Mais é importante, porque saber contar esse vinho a 350 graus... 360 graus, 350, a 360 é saber vender. Mas não é só vender esse vinho, é vender cultura, gente. A cultura é, assim... O vinho acaba sendo só um instrumento de uma coisa muito maior, né? Então... E isso, o vinho italiano faz, assim, com uma facilidade enorme, né? Sim. Até porque pra você... Isso aqui eu tô falando pra galera, tá? Pra você que vende vinho como sommelier, como cara da adega, o importador, o pessoal, a cada dia que passa, estão tendo mais informações pra conhecer. Então você tem que saber contar a história. Você tem que ter capacidade de passar o storytelling e não chegar no cliente. Gente, ó, tem um vinho italiano aqui de 100 reais, lá da Sicília. Aí o cara, beleza, mas quem é o produtor? Qual é a história dele? Como ele é feito? Quais são os processos? Qual é a tipicidade do terroir? Tem muita coisa pra ser contada. Pra você envolver a pessoa dentro da história, pra ela poder ser convencida, dizer, ok, eu gosto desse vinho, quero... Não é mais suficiente a gente saber de qual uva que é feito um blend. Não é mais suficiente a gente saber... Assim, isso é informação básica, gente. Todo mundo que fez um cursinho de, né, um curso de sommelier sabe. Então a gente, isso, já que você tocou nesse assunto aí de venda, né, é muito importante a gente ir além disso. Até mesmo porque... Falando de neurociência, né, de... A neurociência aplicada, realmente, aplicada na venda, né, na venda dos vinhos, mas a história do Vani é fantástica. Você, isso aí é coisa de vocês, porque eu não sei qual produto ele tá falando. É um pequeno produto de amaroni aqui da região, da Vapolicella. Ok, ok. E a neurociência aplicada na venda dos vinhos, houve um... Teve uma pesquisa, né, que fizeram durante um summit e viram que 5%, na hora da compra dos vinhos, tá, somente o 5% do nosso... Somente 5% dessa... Compradores finais. Não, somente nesses compradores, somente 5% da nossa compra é racional, tá. Sim, 95% é emocional. Gente, 95% é muita coisa na compra do vinho, tá. Então, assim, se a gente for pensar isso, 5% é racional, quer dizer que se eu não souber dizer que uva que tá ali dentro, eu acho que realmente tem... A parte... Eu acho que isso é o menos importante, né, mas se eu souber contar, envolver o cliente naquela história, naquela vinícola e com aquele vinho, assim, acho que não precisa nem dizer o que que tá ali dentro, né, o que a gente conta, né, o ato é que a gente fala pro nosso cliente e eu bato sempre nessa tecla. O vinho é a última coisa que o cliente toca, né, que o cliente bebe, né. Então, e nisso o italiano é bom, porque o vinho, o que que você transmite? Você transmite tudo através do pack, da embalagem, do rótulo, de contar essa história. Então, é aí que tá toda a emoção, né. E a Itália é boa nisso, né, gente, vamos falar a verdade. E aí depois a gente chega na qualidade, logicamente, do produto. Sim, sim. Mas, bom, pra finalizar esse papinho aí rápido, ou até que você chegou atrasado, caiu, levantou, caiu, entrou. Então, que mais que você quer falar da nossa linda Itália? Vamos lá. E então, o que eu gostaria de deixar por última mensagem aqui é que, gente, quando vocês vieram na Itália pra fazer um percurso gastronômico, pra conhecer não só Roma, Veneza, claro, essas cidades que são lindas, mas é você entrar na história, vivenciar o território, e não só aquele clássico turístico que é ali fazer a foto, mas você sentir aquilo, tem uma experiência, como você falou, emocional, né, onde você vai ter a emoção de vivenciar com as pessoas, com a cultura local, e isso vai dar um up de experiência gastronômica indescritível. É isso mesmo, é verdade. E pra quem vende vinho no Brasil, o que você tem e que tá pensando ainda, se colocar ou não vinho italiano aí na carta de vinhos, por que os vinhos italianos? O porquê dos vinhos italianos são os motivos principais que você falou. Primeiro de tudo, custo-benefício, você vai ter qualidade de alto nível, você vai ter uma história pra contar, você vai ter uma cultura pra apresentar, porque quando você conta uma história bem que você tá apresentando o país da arte, da cultura, da música lírica, dos grandes pintores, e da boa comida e do bom vinho, isso vai só agregar valor aos vinhos italianos na sua carta de vinho, ou seja, a sua importadora do seu restaurante. E com certeza, se você tiver pessoas formadas e capacidades pra contar tudo isso que tem por trás de vinho italiano, é só sucesso. Outra coisa, Guata, em duas palavras, por que você escolheu fazer esse trabalho aqui na Itália? Por que você escolheu ser sommelier? Porque a gente sabe que você tá aqui há 10 anos, né? Sim, desde 2010, quase 11. É, e por que, sommelier? Como é que bateu essa paixão aí? Como é que foi? Duas primeiras, curiosidade, e depois veio o amor, a paixão pela cultura inogastronômica. É isso. Então, eu posso dizer que o Danilo tá aí pra me confirmar que você é um ótimo profissional. Ah, obrigado. E a diferença aí na nossa equipe, seja muito bem-vindo. Já, já é segurinha... Bom, já não é nem mais novidade, né? Não é mesmo, não é nem mais novidade, gente. Mas é isso, isso aqui era um bate-papo rapidinho pra vocês conhecerem um pouco mais os pontos de força dos nossos vinhos, dos vinhos italianos. E, logicamente, bom, tem muito mais. Isso aí era contado pela gente que vive, né? Que vive isso todo dia. Sim, sim. É sempre bom... Ou seja, um banho-maria, né? É, é sempre bom quem tá desse lado aqui poder compartilhar, né? Compartilhar alguma coisa que, pra muita gente, não é novidade. Pra outros, de repente, sim. Mas eu acho que, assim, principalmente pra quem trabalha com vinhos, o vinho italiano faz a diferença, porque faz parte da história do vinho. Então, não ter vinho italiano... Eu acho que é até uma falta de estratégia comercial. E, pra qualquer tipo de vinho, saber contar o vinho, que é um dos pontos de força dos italianos. E ter aquela paixão por aquilo que é o produto. Porque o vinho é um instrumento de comunicação, um instrumento emocional, um instrumento de rapport, de tudo. De coligar pessoas, né? Isso, cria comunidades. A gente sabe aí que quantos amigos vocês não criaram quem nasceu aí no mundo dos vinhos na época da pandemia. Porque muita gente começou a conhecer os vinhos na época da pandemia, né? Porque cresceu e teve tempo de se aproximar e conhecer outras pessoas, né? Esse mundo aí no Brasil teve uma explosão, mas não só. Aqui também na Itália aumentou bastante. Acho que no mundo todo, né, Amata? Sim, sim. Porque é realmente um agregador, se diz. Acho que no Brasil. Um agregador muito, muito, muito valioso. Vale muito a pena. E é isso. Bom, eu, olha, escolhi pra sábado, até pra nossa live. Sabe que sábado a gente tem uma live aqui na Itália, né? E todo sábado a gente coloca uma live diferente. Sábado a gente vai degustar esse vinho aqui, que é do sul da Itália. E que eu conheci na Vinheta ali, tá? É um fiano, um fiano IGT. Sim, IGT. Ou seja, não é um fiano... Não é um doc, não é um doc, tá? É um IGT. Tem uma identidade toda sua. Eu não quero falar muito, porque ele é muito particular. E eu gostaria muito que vocês, mesmo sendo um vinho... Mesmo sendo uma live em italiano, depois ela vai ser colocada também em português no YouTube. Mas é muito interessante. E o nome do vinho, Oi Mi, tem uma história linda, gente. Olha só, vou deixar só aqui o rótulo pra vocês verem. A etiqueta é muito bacana. Ah, o rótulo é lindo. É uma daquelas vinícolas que quando você escuta... Só um exemplo, tá? Porque já o vinho tem uma identidade importante, tá? Sim, sim. A gente fez uma análise junto com dois sommeliers da AIS, da Associação Italiana de Sommelier, dois dias atrás, desse vinho na Viníta, ali nessa feira. E foi uma análise fantástica desse branco, que foi com uma pontuação... Boa tarde, Suzana. Bem-vinda. Com uma pontuação alta, tá? Mas o que eu queria dizer é que esse rótulo descrito pelo produtor, você entende tudo aquilo que a gente falou até agora. A importância de saber contar, tá? A história do seu território, da sua família, do porquê. E aí você entende que o que tá dentro é a cuista. Como é que se diz? A cuista? Como é que se diz? Ganha. Ganha, sim. Ganha um valor agregado, né? O vinho tá dentro. Ganha um valor agregado imenso quando, depois que você escuta toda aquela história, né? Porque tem uma importância... Eu não vou contar. Não vou contar a história. Não espera pra sábado, né? Porque vocês têm que vir escutar, tá ok? Então, gente, é isso. Wata, muito obrigada pela tua participação. Obrigado a você pelo convite. E pelo bate-papo aí. E um beijo aí nas meninas, na Maria e na Noemi, nas minhas princesas. Muito obrigada, gente. Obrigada aí pela participação também de todos os nossos amigos. Olha, tem gente... Tem amigos que estão... Que passaram aqui, ó. Do Brasil, da Itália, do Chile. Tem bastante... Foi bem vária, né? Foi rapidinha, mas foi bem vária. Bom almoço pra quem está terminando de almoçar no Brasil. E, bom, a gente vai adiante aqui porque ainda está em horário de trabalho, né? É correto. Vamos voltar pra ralação. Essa aqui era só uma pausa, tá, gente? Um beijo pra todos. Wata, obrigada. Boa tarde, hein? Obrigado a você. Boa tarde, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.